Cresce um encanto quando a vejo Bato forte o coração menina Dos meus olhos, do desejo Será imaginação Não quero saber Se será por sempre ou não Só quero poder Viver essa paixão Mamacita até que era bonita Já parti muitos corações mas continuas invicta Não sei como o fazes mas me deixas louco Só de saber que sonho contigo me torno de um minuto Tua montra é tentação Que me faz soar És miragem no deserto Que anseio por tocar Perco-me nas tuas curvas Se eu querer encontrar E quando vou para te beijar, amor É hora de te mudar Hey yeah, oh yeah Continua dançando Hey yeah, oh oh Se eu quero mais a te mudar Hey yeah, oh yeah Oh, continua dançando Não tem vez que eu vejo os olhos E que não tem vez já dançando Calibras o meu sono bem Do jeito que a vida é tenta que o premio cai Continua jogando As rodas viamente e o desejo permanece É duro de compreender Porquê me fazes isto A verdade é que quando danças para mim Me sinto num paraíso Cara de menina, corpo de mulher Me deixa sem ar E quando vou para te beijar, amor É hora de te mudar Hey yeah, oh yeah Continua dançando Hey yeah, oh oh Se eu quero mais a te mudar Hey yeah, oh yeah Oh, continua dançando Hey yeah, oh oh Não tem vez que eu vejo os olhos E que não tem vez já dançando Calibras o meu sono bem Do jeito que a vida é tenta que o premio cai Continua jogando As rodas viamente e o desejo permanece Se oferece um encanto Quando a vejo Bato forte o coração Menina dos meus olhos que desejo Será imaginação Não quero saber Se será para sempre ou não Só quero poder Viver essa paixão Hey yeah, oh oh Hey bailarina Continua dançando por mim Hey bailarina Pois eu não quero mais acordar 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 Tchoooooo Tchau, tchau.